Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? As coisas estão caminhando aí na sua vida? Muitas vezes essa pergunta, né? Às vezes vem na nossa cabeça tantas coisas ruins. Ah, me aconteceu isso, aquilo. O meu trabalho tá difícil, tem uma pessoa que eu não gosto, tá muito corrido, muita correria, tá muito estressante o meu dia. Como é que foi o seu dia de ontem? Se eu fosse relatar, como é que foi ontem pra você? Começa a escrever isso daí. Será que a gente tem mais coisas pra reclamar do que agradecer? Às vezes na nossa oração com Deus a gente também tá meio assim. Não que seja errado a gente colocar também as nossas dificuldades, pedir força a Deus pra enfrentar. Mas será que a gente tá agradecendo as coisas? São tantas bênçãos, acontecimentos, pessoas na nossa vida que às vezes a gente nem percebe e não tá agradecendo a Deus por tudo isso. Será que a gente agradeceu a Deus porque hoje nós acordamos, porque estamos com saúde, porque saímos de casa, fomos trabalhar. Tantas pessoas aí não tem nem saúde pra levantar de uma cama. Será que estamos agradecendo a Deus pela nossa família, pela nossa esposa ou você pelo seu marido? Sim, ele tem os defeitos, todos temos os nossos defeitos, mas temos que agradecer a Deus pela nossa família, pelos nossos filhos. Será que estamos agradecendo a Deus pela comida que temos ali no nosso prato, no café da manhã, no almoço, no jantar? Será que agradecemos a Deus porque chegamos em casa depois de um dia de trabalho? Ou chegamos já reclamando que foi um dia difícil? Será que estamos reclamando no trânsito porque está tudo parado? Ou será que estamos agradecendo a Deus porque temos um meio de transporte pra se locomover? Temos um carro, estamos indo de ônibus, de trem, temos uma bicicleta, temos como nos locomover? Agradeça a Deus acima de tudo. Vamos até fazer um exercício aqui. Imagina se hoje, hoje, você acordasse só com aquilo que você agradeceu ontem. Como será que a gente ia acordar hoje? Se hoje a gente acordasse só com aquilo que a gente agradeceu do dia anterior. Muitas vezes a gente pode acordar sem nada, né? Eu já me peguei também fazendo esse exercício. E realmente, tem dias que a gente só reclama, passa o dia reclamando e esquece de agradecer a tantas coisas. Então que a gente possa ter um coração agradecido sempre. Agradeça a Deus por tudo. Como eu disse, é importante também colocar as nossas dificuldades. Mas, acima de tudo, agradeça a Deus pelo dom da vida. Por tantas bênçãos e graças que Ele derrama sobre a nossa vida diariamente e que muitas vezes passa despercebido. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, hein? Essa parte da nossa família nos ajude aí a levar boas mensagens por esse mundo afora. A internet é esse grande instrumento, né? Que a gente tem que utilizar pra semear o bem, pra levar coisas boas. Então, conta aí com a sua curtida e que você também possa se inscrever aí no nosso canal Parábolas de Fé. Valeu! Tchau! Tchau!